Na tarde do dia 9 de abril, o reitor da UFSM, Paulo Afonso Burman, esteve em uma audiência no Ministério Público Federal de Santa Maria. O encontro foi com a procuradora Paula Schirmer. Boa tarde, reitor. Então, explica para a gente qual foi o tema desse encontro. Boa tarde. Essa é uma agenda que já nós vimos buscando há algum tempo em função das dificuldades de agenda de todos os envolvidos nesse processo, nessa discussão. Conseguimos, na tarde de hoje, conversar com o Ministério Público Federal discutindo vários assuntos que interessam de perto a universidade. Fazendo um relato da situação da instituição frente às demandas que frequentemente são apresentadas pelos órgãos de controle e colocando as dificuldades que a universidade tem nesse sentido, de atender a todas elas no tempo estabelecido por esses órgãos. Especificamente, nós discutimos o termo de ajustamento de conduta que regula o controle eletrônico de frequência dos servidores da nossa universidade, que propõe, entre outras coisas, o cumprimento de vários dos itens que estão ali postos e a universidade, por sua vez, coloca as dificuldades de atender a todas essas demandas, considerando as questões orçamentárias, considerando as especificidades que tem o trabalho do servidor público vinculado a uma instituição de educação tão complexa e importante como é a universidade. E, portanto, estabelecemos um prazo de 15 dias para que a universidade apresente todos os aspectos, todos os pontos comentados e documentados sobre o termo de ajustamento de conduta que a universidade deseja haver revisto e isso é o que vai efetivamente acontecer nos próximos 15 dias. Basicamente, buscamos uma sensibilização do Ministério Público Federal no que diz respeito a vários assuntos, dentre eles, o termo de ajustamento de conduta do controle eletrônico de frequência. E este é um aspecto importante porque tem trazido uma série de discussões no âmbito da universidade, visto que da forma como foi colocado, sem qualquer discussão ampliada com a comunidade, acabou trazendo algumas distorções que dificultam a sua operacionalização. A universidade está ciente disso, a comunidade está ciente disso e cumpre, nesse momento, a nós, gestores da instituição, buscarmos as alternativas para que possamos efetivamente trabalhar com a tranquilidade de vida, com o perfeito cumprimento dos deveres dos servidores públicos, com a qualidade adequada às demandas que a população nos apresenta. Esse é o grande desafio que se põe. E a universidade vai trabalhar nessa direção, nos próximos 15 dias estaremos apresentando, então, essa documentação.